Boas gamers, aqui é o Mark em mais um vídeo do MF Gaming. Como muitos de vocês sabem, eu sou um colecionador de jogos e como tal, todos os meses eu compro vários títulos para acrescentar à minha coleção. Hoje decidi trazer-vos um pouco desses jogos que eu compro e vou-vos trazer os jogos que comprei mais ou menos nos últimos dois meses. Comprei ou que arranjei. Portanto, fiquem por aí que vocês certamente vão curtir este vídeo. E começamos já com uma saga que eu adoro. Dead Space. Esta é a versão de colecionadora do Dead Space 2. Traz algumas coisas extras. Por exemplo, traz um livrete mais complexo do que normalmente os jogos trazem. Aliás, hoje em dia os jogos não trazem mesmo livretes absolutamente nenhum. Traz aqui um livrete. Traz também uns calendários com umas imagens bem fixas do jogo. E este traz também a banda sonora do jogo. Ou seja, dois CDs. Um com a banda sonora, o outro com o jogo. Este, comprei-o em segunda mão. Até está em relativamente bom estado. Eu já tinha o jogo para PC. Comprei-o para Playstation 3, só mesmo por coleção. E por ser a versão de colecionadora. Grande aquisição, o Dead Space 2. Próximo jogo. Saber é poder. Esta é a versão espanhola do jogo. Como veem os jogos hoje em dia, não trazem nada. Trazem este papel. Este caso da Playlink. Há uns que nenhum papel trazem. Este jogo, comprei a versão espanhola. É um jogo para jogar em família. E foi exatamente por causa disso que eu comprei. Para jogar com a família cá em casa. Isto é para crianças desde os 3 anos. Portanto, podem jogar isto com quem vocês quiserem. Certamente se vão divertir. Saber é poder para a Playstation 4. Próximo jogo. The Book of the Unwritten Tales 2. É mais um jogo, uma aventura para a Xbox One. Este jogo é muito fixe. Principalmente se tiverem um bocado de tempo para estar a pensar. Este jogo vale muito, muito a pena. The Book of the Unwritten Tales 2. Para a Xbox One. Consegui isto. Um excelente, excelente. Este foi mesmo um excelente negócio. E foi o último jogo que eu comprei ainda esta semana. Assassin's Creed Origins. O Assassin's Creed Origins é mais um jogo da franquia Assassin's Creed. Eu já tinha tido este jogo para computador. Agora comprei-o também para a Playstation 4. E estou a jogá-lo neste momento e a relembrar aquelas pirandes. Ah pá, brutal. Este jogo não é preciso grandes apresentações. Toda a gente está à espera agora até do próximo. Portanto, é mais uma aquisição para a minha coleção. Próximo jogo. Until Dawn Rush of Blood. Rush of Blood é um jogo de terror da franquia Until Dawn. Neste caso, VR. Eu como há pouco tempo recebi uma PSVR, obviamente que tenho comprado alguns jogos VR para emergir dentro deste universo. Este é um jogo bastante fixe, em que nós vamos numa, basicamente, montanha-russa de terror e temos de destruir várias coisas pelo caminho. É um jogo bastante divertido, para maiores oito. Atenção, isto não é para qualquer um. Não é para estômagos sensíveis. Mas é um jogo muito fixe e faz parte da minha coleção. Próximo. Playstation 4 Past Cure. Este é um jogo relativamente recente. É um jogo de terror também. Terror, quer dizer, é tipo um survival horror. Mas este jogo, sinceramente, eu estava à espera de muito, muito melhor. Eu, na altura, trouxe a demo aqui. E, realmente, a demo trazia uns elementos bastante interessantes, mas que acabaram por se tornar um pouco repetitivos durante o jogo. Eu não gostei assim tanto. Acho que o jogo podia estar muito, muito melhor. Tinha margem para estar muito melhor, mas não está. No entanto, comprei-o e faz parte da minha coleção. Este comprei-o novo. Próximo jogo. Resident Evil 7. Para a Playstation 4. O Resident Evil 7 é dos melhores jogos de terror dos últimos tempos. Veio trazer de volta o survival horror à franquia Resident Evil. E este comprei-o porque eu já tinha o jogo, já o tinha acabado em computador. Até trouxe aqui ao canal os DLCs, porque quando eu comecei o canal já tinha acabado o jogo. Imagina, trouxe cá os DLCs. E o Resident Evil 7 é um dos melhores jogos, se não até o melhor jogo VR, que já saiu para a Playstation 4. E, obviamente, eu, sendo um fã de Resident Evil, tinha de ter o Resident Evil 7. Este, aí está, para a Playstation 4, compatível com a Playstation VR. Próximo jogo. Mass Effect Andromeda. Tanto falaram mal deste jogo, que eu tive de o comprar. Eu não o comprei quando saiu, porque eu não sou um fã mesmo de Max Effect. Eu o joguei. Os jogos são bons, mas não fazem o meu género de jogo. No entanto, apanhei isto a 7€ em segunda mão e não deu para resistir. Tive mesmo de comprar o jogo. Max Effect para o Playstation 4. Eu ainda não o joguei. Portanto, não vos posso dizer o que é que eu posso esperar disto. Pá, a franquia Max Effect normalmente é boa. Portanto, eu não vou esperar um jogo horrível. Vou experimentar e vou depois dar aqui uma opinião aqui no canal. No entanto, eu acho que o que acontece aqui é que este jogo é muito inferior aos outros. Que tenham uma história realmente interessante. Se calhar é nisso que eles falham. Não sei. Vamos experimentar e depois vamos dar uma opinião. Próximo jogo. Nier Automata para a Playstation 4. Pois é, o Nier Automata para a Playstation 4. Este jogo, obviamente, eu tinha de o comprar. Eu ainda não o tinha comprado por várias razões. Uma delas é que ainda não tinha tido tempo para um jogo destes. No entanto, arranjei também um excelente negócio neste jogo. Comprei-o a 7€ no Ebay e valeu cada cêntimo. Este jogo é brutalíssimo. Tenho muita pena não o ter jogado na altura em que ele saiu mesmo. Joguei-o agora e não me arrependi nadinha. Se tiveram a Playstation 4, este jogo é um dos jogos obrigatórios. Nier Automata para a Playstation 4. Próximo jogo. Year Daylight para a Playstation 4. Neste caso, a Playstation VR. Este jogo, neste mês, está grátis para a Playstation Plus. Se tiveres a Playstation Plus e tiveres uma PSVR, experimente este jogo. Eu consegui jogar o jogo, a certa parte, sem o VR. Eu não sei se o jogo arranca sem ele. Mas o jogo dá para jogar sem VR, tranquilo da vida. Mas, no entanto, com a VR é que tu entras mesmo, mesmo, mesmo na ação. Atenção, se és uma daquelas pessoas que enjoa com a VR, este jogo vai-te fazer enjoar bastante. Porque este jogo é realmente um pouco movimentado, mais para os níveis para a frente. Quando tiveres quase a acabar o jogo, tu vais perceber. No entanto, é um jogo curto. Eu gostei bastante do jogo e comprei-o também a um excelente preço em segunda mão. Próximo jogo. Doom VFR. Mais um jogo VR. Este é o Doom. Não há muito que apresentar o Doom. O Doom é o Doom. Eu já tinha o Doom normal para a Playstation 4. E agora eu tenho o Doom VR. Este jogo é um jogo de tiros em primeira pessoa. Neste caso, VR. Não há muito a acrescentar. Eu recebi este jogo no meu dia de anos. Obrigado. E é excelente. Também é daqueles que enjoa porque isto é muito rápido este jogo. Mas, no entanto, vale muito, muito a pena. Próximo jogo. Bravo, time. Este jogo vinha com a Playstation VR. E o que é que eu posso ser isto? Não é o melhor jogo de sempre. Mas é um jogo excelente para começares a entrar no universo VR. Não é um jogo daqueles que enjoas bastante. Portanto, dá para jogar isto na boinha. Eu acabei o jogo fácil, fácil, fácil. O jogo não tem nada de mais. É um jogo de tiros em primeira pessoa. Em que jogas em co-op com outra pessoa. Neste caso, podes jogar com o computador ou com um amigo. Eu gostei do jogo. No entanto, não se aprende nada com ele. Não é um jogo que vá ficar na memória. Não, certamente que não. Mas, no entanto, não deixa de ser um bom jogo. E faz parte da minha coleção. E agora, um clássico. Tekken 3. Este jogo recebi-o no meu dia de anos. É um jogo de Playstation 1. É verdade. Tekken 3. Que grande jogo. Este jogo tinha de fazer parte da minha coleção. Eu tive este jogo. Só que, na altura em que eu tinha a Playstation 1. A minha Playstation era minha e do meu irmão. E este jogo era dele. E então, eu quando deixei de viver com os meus pais. E ele também, né? Com o meu avô. Ele ficou com os jogos dele. Eu fiquei com os meus. E o Tekken 3 era um dos jogos dele. Agora também o tenho. Toma, vai buscar. Tekken 3 recebi-o também como prenda de anos. Muito, muito obrigado. Próximo jogo. Crash Bandicoot Insane Triology. Pois é, pessoal. Um jogo para a Switch. Este é do Crash Bandicoot Insane Triology. Ou seja, os 3 primeiros jogos do Crash Bandicoot. Na sua versão remake. Os originais remasterizados. Esta é a versão espanhola do jogo. E como podem ver, não tem nada no interior. Apenas árvores. E tem aqui o cartucho. Nada mais. O Crash Bandicoot era um dos ícones da Playstation. Quando a Playstation saiu. E agora podem jogá-lo em quase tudo. O que é sistema. E, a meu ver, o melhor é na Switch. Porque é um jogo de plataformas. E podem jogar isto onde quiserem. E vai-vos apetecer. E faz parte da minha coleção. Próximo jogo. Black Guard 2 para a Xbox One. Pois é, pessoal. A Xbox One é mais uma daquelas consolas que eu faço coleção. Eu faço coleção de tudo. Desde as Playstation para a frente. Desde a Playstation 1 para a frente. Também tenho alguns jogos de Super Nintendo. E Mega Drive. E Game Boy até. Mas a minha coleção mesmo é de Playstation 1 para a frente. Playstation 1. Playstation. Nintendos. Tudo. Tudo o que sair desde a Playstation 1 para a frente. Eu faço coleção. E a Xbox One é mais uma das consolas que eu faço coleção. O Black Quartz é um jogo de RPGs por turnos. Eu comprei este jogo. Estava um excelente, excelente, excelente preço. Esta é a versão limitada do primeiro dia. Ou seja, é a versão de lançamento. Que traz em digital também um artbook e a banda sonora. Aqui está Black Quartz 2 para a Xbox One. Próximo jogo. Gormity para a Nintendo Wii. Gormity é um hack and slash. Esta é a versão especial. Até traz um bonequinho, como estão aqui a ver. Está muito fixe. Eu comprei este jogo novo. Selado. E a um preço inacreditável. Isto foi uma das melhores aquisições que eu fiz nos últimos tempos aqui para a minha coleção. Já há muito que eu não comprava um título para a Wii. E escolhi este. Gormity para a Nintendo Wii. E estes foram alguns dos jogos que eu arranjei para a minha coleção pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem-nos comentarmos o que vocês acham deste tipo de vídeo. Esmaguem aí o botão do like. E já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. E já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. E já sabem, se não tiverem subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. E já sabem, se não tiverem subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. E já sabem, se não tiverem subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada.